Quem fala que futebol e política não se misturam, certamente não entende nem de um nem de outro. Poucos esportes são tão democráticos, permitindo o acesso a tantas pessoas como o futebol. Com isso, boa parte dos atletas acabam sendo de origens pobres, o que faz, portanto, que faça ainda mais sentido que clubes e jogadores se posicionem ao lado de lutas sociais. Infelizmente, este posicionamento não é tão comum, mas lá da Itália, um clube nunca tirou o pé desta dividida. Estamos falando do Livorno. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris O clube, fundado em 1915 com origem operária, tem como principais destaques dentro do de campo três conquistas da Série B em 1936, 1953 e 1987. O clube teve como melhor desempenho na elite na temporada 42-43, quando ficou como vice, após ficar um ponto atrás do Torino. Mais recentemente, fez uma boa campanha na temporada 2005-2006, quando ficou em sexto. Atualmente, sofre na terceira divisão do futebol italiano. Só que é fora de campo que temos a melhor atuação do Livorno. O clube sempre bateu de frente com torcedores fascistas, especialmente da Lazio. A ligação com portas sociais ocorreu principalmente a partir de 1943. Isso porque foi fundado o Partido Comunista Italiano justamente na cidade de Livorno. A partir de então, músicas, bandeiras e faixas passaram a serem adotadas pela torcida contra o fascismo, sobre o comunismo, Che Guevara, referência à igualdade e muito mais. Nos estádios até hoje são cantados hinos de resistência, como Bella Ciao e Provocações a Berlusconi. O posicionamento é tão forte que o maior ídolo do clube só poderia ter um pensamento igual. Cristiano Nuccarelli é filho de operários filiados ao Partido Comunista e cresceu em um bairro pobre de Livorno. O jogador teve um início de carreira meteórico, chegando a fazer 10 gols em 10 jogos pela seleção sub-21 da Itália. Porém, em uma comemoração, levantou a camisa mostrando uma ilustração de Che Guevara e acabou ficando quase 10 anos sem ser convocado. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais.